A fotografia abre portas, que me faz conectar, me faz entender um pouco melhor as pessoas e o mundo. A fotografia para mim é um passaporte. Eu comecei como fotógrafo editorial e publicidade. Em um certo momento, eu achei que os conhecimentos que eu tinha, editoriais, de moda e a técnica de publicidade, que se eu juntasse isso, eu poderia fazer alguma coisa diferente no mercado de novo. Quando você chega para fazer um casting com o fotógrafo e ele está te testando, você também está testando ele. Preciso sentir a confiança do fotógrafo em relação ao que ele está fazendo. As pessoas que decidem, que aceitam serem fotografadas por mim, acho que elas têm a certeza de que elas vão sair bem na foto. Só porque a foto foi difícil de fazer, isso não quer dizer que a foto é boa. Olá, eu sou o J.R. Duran e nesse curso de Educar, eu vou dividir com vocês os conhecimentos que eu acho mais importantes para que vocês possam desenvolver a fotografia de novo. Vamos falar sobre o que é um editorial, sobre como construir imagens que transmitem essa sensação de intimidade. Vou mostrar para vocês uma sessão completa em estúdio e outra em locação. Você vai descobrir que é possível obter belas imagens em situações adversas, sem precisar se desesperar nem se complicar a vida. A simplicidade é o segredo de tudo. A maneira de fotografar é uma só, é fotografando. E só tem dois tipos de fotos, foto boa e foto ruim. Eu só vou dizer uma coisa para você. Esse é o curso que eu sempre quis assistir.